Com inúmeras atrações, emoção e luzes belíssimas, a abertura de Natal do município de Paulo Bento aconteceu na noite deste domingo e encantou a comunidade que estava presente no local. A gente tem a alegria de poder estar, eu diria, celebrando o Natal de uma maneira diferente, com a chegada do Papai Noel, com outras atrações, já teve os brinquedos do Sesc no salão, por causa da chuva, graças a Deus que veio, mas aí foi improvisado no salão os brinquedos. E agora à noite, toda a festividade vai ser aqui na praça. A chegada do Papai Noel, eu acho que depois de dois anos de pandemia, esse espírito natalino faz bem, esse encontro das famílias, já temos a nossa praça, a nossa rua cheia de famílias, as crianças divertindo, as crianças esperando o Papai Noel, elas até chegam na gente e dizem, e aí prefeito, vai chegar o Papai Noel? Porque eu já fiz o papel do Papai Noel, então tem essa alegria também das crianças sentirem na gente alguém que vem trazer alegria. Para dar início às comemorações, brinquedos infláveis fizeram a alegria da criançada. Logo após, a banda municipal se apresentou, mostrando o trabalho realizado ao longo do ano de 2021, esbanjando conhecimento e talento. Um evento que nós organizamos assim, sem saber se poderia sair por causa da pandemia, que ainda paira em cima de nós essa sombra da pandemia, né? Mas aí como o Paulo Bento está já há um certo tempo, sem nenhum caso, decidimos assim de última hora fazer esse evento. A gente se organizou, mobilizou praticamente toda a prefeitura. Tivemos uma parceria com o CRAS, com a secretária do CRAS e os funcionários do CRAS, Isabel Kalinoski. E graças a Deus o povo atendeu o nosso apelo. A praça está cheia e Paulo Bento ganha com isso e nós estamos muito felizes. Em seguida, o público contemplou um show natalino, voltado para o público infantil e famílias, com interação e participação de alguns personagens como Galinha Pintadinha, Mundo Bita, Mickey e Patrulha Canina, acompanhado da chegada do Papai Noel, que surpreendeu pela criatividade, onde o grupo de trilheiros abriu caminhos para o bom velhinho chegar. Na sequência, a chave da cidade foi entregue pelo chefe do Executivo Municipal ao Papai Noel, e as crianças receberam presentes. Para fechar a noite, o grupo Compasso Galdério se apresentou, trazendo um repertório eclético para encerrar o domingo dos munícipes com chave de ouro. Eu diria que foi um ano difícil de maneira geral, mas na prefeitura foi bom. A gente teve uma arrecadação boa, conseguimos alcançar muitos objetivos e aquilo que não foi conseguido. fazer nesse ano, está tudo pronto para, na chegada do ano 2022, muitas coisas acontecerem aqui no município. E aí Legenda Adriana Zanotto